Fala pessoal, tudo certo com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no Resident Evil 4 e hoje pra fazer o troféu respeitando o limite de peso que pede que você chegue ao topo da torre do relógio sem o elevador parar nenhuma vez então estou fazendo esse troféu no modo facilitado porque compensa fazer os troféus mais difíceis no modo mais fácil depois a gente estando mais experiente com o jogo a gente faz algumas loucuras mas estou gravando esse vídeo bem no momento que o jogo foi lançado então a gente faz os troféus da forma mais fácil possível e embora esse troféu seja bem chato existe um padrão do respaldo dos inimigos nessa área então o que eu posso aconselhar? tente pegar esse padrão da ordem que os inimigos surgem pra você não passar aperto nessa parte veja, reveja o vídeo pra poder pegar esse padrãozinho e aí você vai utilizando também esses barris explosivos da melhor forma possível também pra não deixar inimigos acumularem e não ser surpreendido e aí você vai observando ali também pra quais lados eu olho na sequência algum inimigo ou outro pode passar mas o segredo dessa parte aqui é pegar a ordem que os inimigos surgem e derrotá-los na ordem certa pra não ficar inimigo atrasado na tela e atrapalhar o seu progresso beleza pessoal? então é isso espero que o vídeo tenha ajudado e convido todos a navegar pela playlist do Resident Evil 4 já tem muita coisa gravada nela lá e estou adicionando conteúdos nela periodicamente até a gente formar uma playlist bem completinha certinho? abração a todos fui! e aí e aí e aí Tchau, tchau.